Olá, seja bem-vindo, como sempre, é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de saúde. A Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante é de uma empresa japonesa e é indicado para quem nunca teve contato com a doença. O registro de uma nova vacina contra a dengue foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante Kedenga, produzido pela empresa Taqueda Farma, é indicado para a população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea, em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. Essa vacina é indicada para quem nunca teve contato com a dengue. Esse é o diferencial, uma vez que o outro imunizante contra a dengue aprovado no país, o Dengvaxia, só pode ser aplicado em quem já teve a doença. No mês passado, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança confirmou a segurança da vacina Kedenga e aguardava o aval da Anvisa. Segundo a agência reguladora, o novo imunizante é composto por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da dengue, o que garante uma ampla proteção contra a doença. A vacina Kedenga também foi avaliada pela Agência Sanitária Europeia, de quem também recebeu aprovação. A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que mantidas as condições aprovadas. Mas o imunizante segue sujeito ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações sobre a responsabilidade da própria empresa. No ano passado, foram registradas no Brasil mais de mil mortes por complicações da dengue. E ainda falando de saúde, depois dos aviões, agora o governo de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. A decisão começou a valer nesta sexta-feira. O decreto do governo paulista vale para o metrô, trens e ônibus do estado de São Paulo. A prefeitura da capital resolveu seguir a recomendação do estado. Em nota, a gestão de Tarcísio de Freitas informou que a medida está em consonância com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em desobrigar o uso de máscaras para proteção contra a Covid-19 em portos e aeroportos do país, anunciada nesta semana. Ainda assim, fica a recomendação do uso do acessório para pessoas com mais de 65 anos e para aqueles que têm doenças crônicas ou sintomas respiratórios. E de acordo com as orientações gerais da Organização Mundial da Saúde, as máscaras são recomendadas para qualquer pessoa quando estão em espaços lotados, fechados ou mal ventilados. Só que agora fica a critério de cada um, já que a obrigatoriedade do uso de máscara permanece apenas nos serviços de saúde público e privado. E vamos falar de educação, termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre de 2023. Podem participar do programa os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio nos anos de 2021 e 2022 e obtiveram nota mínima de 450 pontos, além de não terem zerado na redação. Para concorrer a bolsas integrais, o estudante deve ter ainda renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para concorrer a bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal não deve passar de três salários mínimos. O ProUni é um programa do Ministério da Educação, que oferece bolsas de estudo em universidades particulares de todo o país. E é importante lembrar que o resultado da primeira chamada para este semestre ficará disponível no portal do programa no dia 7 de março. E eu mudo de assunto agora para falar que a Justiça deu prazo de dez dias para o INSS apresentar um cronograma de pagamento da chamada revisão da vida toda. Esse prazo começa a ser contado a partir desta sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o INSS tem dez dias para apresentar o plano de pagamento da revisão da vida toda. Em dezembro de 2022, a Corte decidiu que contribuições previdenciárias anteriores ao Plano Real, instituído em 1994, podem ser usadas para recalcular valores de aposentadorias. Com isso, o benefício de alguns brasileiros pode aumentar. O mecanismo permite a aplicação de regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria dos segurados, que tenham ingressado no Regime Geral de Previdência Social antes da lei, que criou o fator previdenciário. A decisão do STF tem repercussão geral, ou seja, obriga a aplicação do entendimento a todas as ações em tramitação que envolvam a questão. A revisão engloba 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Com isso, Moraes disse considerar necessário que o INSS apresente um plano, informando de que modo e em que prazos se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo STF, antes de se manifestar sobre o requerimento de suspensão dos processos. E o Ministério da Agricultura informou que a China, a Tailândia, o Irã e a Jordânia suspenderam as importações de carne bovina vindas do Brasil. A decisão dos países aconteceu após a confirmação de um caso atípico de vaca louca no Pará. De acordo com o Ministério da Agricultura, além dos quatro países, a Rússia também apresentou embargo à exportação de carne do estado do Pará. O Brasil já havia suspendido a exportação para a China, como já era estabelecido em um acordo firmado entre os dois países em 2015. Exames realizados no Laboratório de Referência da Organização Mundial da Saúde Animal, no Canadá, confirmaram que o caso de vaca louca, registrado no município de Marabá, no Pará, é atípico e não apresenta risco de contaminação do rebanho. Para o laboratório, a doença é resultado do envelhecimento natural do animal. O animal detectado era um touro de nove anos, criado em pasto. Após a detecção da doença, foram tomadas todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a contaminação de outros animais, e a propriedade foi inclusive isolada. O Ministério da Agricultura informou ainda que vai enviar o laudo do laboratório canadense para o governo chinês e pediram a reunião para discutir a retirada do embargo. E vamos falar de futebol agora. 2023 é um ano de reformulação para a seleção brasileira após a derrota na Copa do Catar e também o fim da Era Tite, que aliás, durou seis anos. E o técnico interino da seleção, Ramon Menezes, divulgou a lista de convocados para o amistoso do dia 25 de março, que acontece contra Marrocos, jogo que será realizado no país africano. E a lista conta com diversas novidades. Vamos conferir. Sem o principal jogador do time, Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo, a primeira convocação do técnico interino, Ramon Menezes, contou com nove estreantes e oito atletas que atuam no futebol nacional. São eles. Goleiros, Ederson Manchester City, Mikael Atlético Paranaense e o Everton Palmeiras. Laterais, Arthur América Mineiro, Emerson Royal Tottenham, Alex Telles Sevilla e Renan Lodge, Nottingham Forest. Zagueiros, Ibanez Roma, Militão, Real Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain e Robert Renan, do Zenit. Meio-campistas, André Fluminense, Andrei Vasco, Casimiro Manchester United, João Gomes Wolverhampton, Paquetá West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes, Anthony Manchester United, Richardson Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Rony Palmeiras, Vinícius Júnior, Real Madrid e Vitor Roque, do Atlético Paranaense. O técnico Ramon Menezes foi campeão invicto do Sul-Americano Sub-20 com a seleção e recebeu a missão de treinar a equipe principal até que a CBF contrate um técnico renomado no futebol mundial. O objetivo, é claro, é a conquista da Copa do Mundo de 2026 e, para isso, a confederação mira o italiano do Real Madrid, Carlos Ancelotti. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!